Opa! Começou? Começou! E aí, galera? Beleza? E aí, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live stream na BGS. E agora o Diniz está aqui na BGS comigo. Ele deu esse prazer aqui. Estamos invadindo o canal do Diniz com o BGS Joga. E é claro, o que a gente vai jogar, Diniz? Minecraft! E aí, galera, eu tentei ensinar a Kenner. Ah, gente, vocês não sabem. Eu estou assim, deprimida. Não, o pessoal já sabe que eu sou ruim. Agora pega a Kenner e duplica ali. Olha, galera que está aqui revoltada porque estava demorando a live. Calma, o servidor tinha caído. O servidor caiu, aí a gente tentou começar. Mas, galera, divulga a live, deixa o seu like. A gente está lendo os comentários aqui também. Estamos vendo, estamos vendo. Nossa, está rolando muito rápido, galera. Calma aí. Agora começou, não vai sair mais do ar. Relaxa. Vai rolar agora. Ele estava falando que ele é ruim em Minecraft. Não sei de onde que ele está tirando essa história. Porque, assim, ele profissa a Kenner aqui que vai tomar uma coça, mas vambora. Vamos ver qual vai ser. E, galera, a gente vai jogar a moda Skywars, que é o modo mais básico. E mesmo assim, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele está com medo, gente. Ele está com medo de eu fazer tão... Não, é porque estava... Não, vamos ver. Vamos ver, vamos ver o spoiler, não. Deixa eles verem o que é melhor. Vambora, vambora para o jogo, Denise. Vambora para o jogo, então. Partiu. A gente está aqui em qual tela? Está na sua tela. Já estou aqui, galera. Pessoal, o pessoal do Minecraft vai saber. A gente está no Hypixel. Tenta jogar aí para a gente se encontrar. Beleza? E o que acontece? A tela vai ficar revezando. Então... Vai ficar... Vai vindo para mim, para ela. Vai aparecer Denise ou Kenia na tela aí de vocês. Então vocês vão saber qual é a tela que está aparecendo de quem é que está jogando. Tranquilo. Kenia, posso clicar aqui já? Já vamos começar? Já vamos começar? Bora começar. Bora, bora. A primeira é aquecimento, tá? Então, fica na calma, porque... Calma. É só aquecer. O Denise está tenso. Ai, galera. Vamos ver. Vai começar, Kenia. Vamos preparar para o fight. Ó, eu ensinei as coisas básicas para pegar a armadura. Ó, lembra de colocar a armadura. Tá, armadura importante. E a espada. Beleza. E o item para você bater no cara. Combinado. Eu faço a ponte. Fui, desci, ó. Ó, desce aí, pega esse baú aqui de baixo, que eu pego o baú daqui de cima. Vai, Kenia. Já peguei esse, ó. Pegou esse? Peguei, peguei, peguei. Tá vendo? O professor foi bom, mais ou menos. Não sei se a Luna foi muito boa, não. Não sei, não. Ó, cadê você, Kenia? Ó, vou te... Armando. Beleza. Isso aqui tem que ir para baixo. Peraí, vou te colocar... Vou te jogar uma calça aí. Pronto. Peguei, peguei. Peguei a calça. Coloca a calça. Isso. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Vou ficar com esse machado. É isso. Pronto. Beleza. Ó, bate com a picareta. Você não pegou nenhuma espada, não? Não vê não, hein, Denise? Ó, vê. Tá bom, então. Não, tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável. É, safarada. Não tá tranquilo. Vamos, vamos isso aqui. Não fala isso, não, cara. Não fala isso, não. Só que a gente vai com tudo. Ai, caiu uma pessoa ali. Eu não sei quem que é. Ó, Kenia, tá vendo os caras ali na frente? Me avisa se eles aparecerem, porque eu tô fazendo um ponto. Tá, pode deixar. Pode deixar que eu tô aqui na retaguarda, vai. Só avisa. Avisa se der ruim. Eu vou trollar o Diniz. Não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Ó, Kenia. Vou trollar não. Vem cá, Kenia. Tô indo. Tô indo aqui atrás com medo de cair, mas tô indo. Só não cai. Ó, ó, beleza. Vem, vem pra ilha deles. Fui, fui. Beleza. Ó, tranquilo. Ó, eles tão lá na outra ilha, tá vendo? Tão lá na outra ilha. Porra, quem é que não? Vem, isso, beleza. Beleza, tão lá. Tô vendo. Chegou, beleza. Ó, agora a gente tem que tomar cuidado que eles perceberam que a gente tá indo pra eles. Ou seja... Já tão tacando parada aqui, hein? Tão tacando. Desce, 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 desce na caverna. Tô com três corações. Desci, desci, desci. Nossa, a gente vai morrer, Kenia. Não vamos não, peraí. A gente vai morrer, Kenia. Aqui, aqui, aqui. Vou pegar isso aqui pra você também. Não, não, não. Já tem nada aí, só tem madeira ali. Ó, Kenia. Aí, Kenia, Kenia, Kenia. Calma. Calma, calma, calma. Tô indo de salvagem, Luiz. Peraí. Vou subir. Peraí. Acho que é um pouquinho ao contrário, mas vamos lá. Vem cá, vem cá. Você tá com a vida completa? Eu tô mais ou menos... Deixa eu tampar aqui. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É. Vou fazer um muro aqui pra gente. Beleza. Agora a gente só tem que tomar cuidado se eles virem pra cá, Kenia. Ai, Kenia, eu tô com medo. Tá, peraí. Peraí que eu tô... Eu tô olhando pra tua cadeira. Só matei um, matei um, matei um. Beleza, só tem um deles lá agora. Kenia, peraí você. Tô aqui atrás de você. Tá. Tá vendo esses blocos? O que a gente vai fazer? Tá vendo esses blocos aí? Tô vendo. Esses 52 blocos? Manda pra mim. Abre o inventário. Peraí. Abre o inventário. Peguei. Isso, e joga ali fora. Qualquer lugar fora. Isso. Joguei. Agora eu vou pegar os blocos, porque eu vou precisar desses blocos aqui. Então fechou. Kenia, a gente já matou um. Interessante. Ó, vem cá. Tô indo, tô indo. Vem cá, vem cá. Ele tá ali. A gente tem que tomar cuidado, porque se eu não me engano ele tem arco e flecha. E arco e flecha aqui dá muito cuidado. Ele tá ali só de olho aqui, ó. Ele tá quase... Ele tá de olho. Ó, eu vou fazer uma escadinha que a gente vai chegar em cima nele. Tá. Ó, vamos, Kenia. Bora, medo de cair, medo de cair. Ai, cara, ó, a gente matou um, cara. Que emoção. Aí, tá vendo? Tá indo, tá funcionando. Aí, ele se matou com medo. Matou, matou? Se matou. Não, ele se matou. Curaram o Kenia, curaram o Kenia. Cadê? Volta, 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 volta. Ai, meu Deus, peraí, cara. Eu vou cair. Volta, Kenia. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Volta, volta pra cá. Você vê que eu vou junto, né? Você vai fazer isso. Boa, chegou. É que tava alguém acertando arco e flecha na gente, não sei da onde. Da onde? Que da beleza. Tá de um muito lá de longe. Eu não sei o que aconteceu também. Ó, faltam sete jogadores. Agora a gente vai tentar ir pro meio. Provavelmente não vai dar muito certo. Porque a galera deve tá toda lá, né? Não, a galera já tá focando. O pessoal já sabe que a gente já tá em live stream. Aí, aqui, ao vivo, a parada... O que foi? Cadê onde? A arco e flecha tá vindo de lá, ó. Aqui, 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 eu vi. Tá vindo um onjão, tá vindo um onjão. Ó, vou fazer uma muralha aqui pra gente. Protege aí. Pra gente não levar nenhum dano de arco e flecha. E pronto, beleza. Ai, mas eu tô cheia de vida, hein? Tô cheia de vida. Você tá cheia de vida. Ó, tá vendo aquela contagem ali? 30 segundos? Tô. Daqui a 30 segundos, não, não vai acabar não. Os baús vão vir em itens melhores. Aí vai vir mais. Aí, provavelmente, vai ter uma espada pra você. Porque você tá pesando essa espada e porque... Aqui, eu tô com... O quê? O que é isso aqui? Não, nada. Nada de bom, nada de bom. A pessoa vê o negócio, acha que é novo. Ih, alguma coisa. Galera, a gente já vai ler os comentários. Deixa a gente só acabar essa partida, porque sério. Porque tá emocionante, tá? É a primeira vez que a gente chega nessa etapa, cara. É porque tá em live. Como entra em live, o negócio fica diferente. Vamos lá, Ken. Ó, agora a gente vai tentar fazer uma... O quê? O quê? O que aconteceu? Não faz isso. Três segundos, ó. Ó, pega os baús, pega os baús, pega os baús. Eu vou pegar esse. Pega esse baú aí que eu vou pegar os baús aqui de baixo. Hum, peguei arco. Kenia, quero te falar nada, não é? Peguei várias coisas. Ó, peguei o armador, pega espada. Boa, espada é muito bom. Espada é muito bom. Peguei muitas coisas aqui. Beleza, beleza. Eu peguei ovo também. Ó, Kenia, agora é só a gente esperar o cara. Calma aí. Vem cá, tá me vendo? Qual que eu pego? Qual que eu pego? Não, essa aqui não. Isso, essa espada, espada é diamante boa. Ó, dá mais dano. Vem cá comigo, Kenia. Tô indo. Ó, só não cai agora, por favor. Não, é, eu tô com medo disso. Diniz, eu te confesso. Vai, Kenia, vem, 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 vem. Vem reto, vem reto. Deixa eu aumentar a ponte pra você. Deixa eu deixar mais grossa a ponte. Isso é um medo, galera. Vem, só vim, só vim. Pronto, beleza. Cheguei. Show. Ó, faltam quatro jogadores, sendo que dois deles é a gente. Ai, meu Deus. Kenia, se a gente... Eu tô achando que a gente vai levar essa. Kenia, se a gente vencer na primeira, ó, o que a gente tem que focar agora? Na armadura. Você tem armadura aí? Tenho. Deixa eu ver. Você tá equipadora. Tô? Boa, 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 boa. Deixa eu vir aqui embaixo, pegar os baús daqui de baixo. Tô só na botuga aqui, ó. Essa galera tá vendo. Ó, galera, a gente vai ler aqui. Diniz, a voz tá atrasada. Tá atrasada? Vamos ver aqui, ó. BG, tá tudo tranquilo aqui na transmissão? Não sei, tá. A gente vai ver aqui se tá tudo tranquilo, galera. Galera, calma aí, galera. Não critica a gente não, galera. A gente tá, a gente tá... Só um instante, a gente tá fazendo o melhor possível, porque a gente vai levar esse jogo. Tranquilo. Ó, Kenia. Cadê? Falta... Oi, o que você tá fazendo assim? Não me deixa mais fosa. Falta um cara, faltou um cara. A gente não fez nada, mas faltou um cara. Pelo menos a gente matou uma pessoa. Ele vai se matar, ele vai se matar, eu tenho certeza, ele vai cair. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Tô fazendo ponte. Tô indo. Não, na verdade, não vem cá, não. Fica aí. Deixa eu terminar... Calma. Não, não, calma. Não, fica aí. Não, eu confio em você. Só deixa eu terminar a ponte, porque provavelmente ele deve tá mirando o arco de flecha. Tô achando que ele não confia, gente. Não, eu confio, eu confio. Tô achando que eu vou morrer. Tá tudo certo? Tudo certinho, então. Tranquilo. Então, beleza. Ó, beijinho aqui, falou que tá tudo tranquilo na live. Tá tranquilão aí pra vocês? Ó, vem cá, vem cá, Kenia. Agora você pode vir. Tô indo, tô indo. Ó, eu alarguei a ponte, por favor, não erra. Não tá, tá aqui, ó. Aí, beleza. Aí, vem comigo, Kenia. Vem comigo. Ó, é a primeira que a gente tá conseguindo. Eu não tô acreditando, sério. Caraca, ó, peguei uns itens muito interessantes aqui. Peraí, ó, vou te jogar algumas coisas aí, Kenia. Joga, joga. Peraí, na verdade, não, tá bom. Você tá equipada, você tá equipada. Eu que, na verdade, preciso de proteção. Quer que eu jogue pra você? Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Agora a gente só falta achar o último cara, Kenia. Vamos achar. Ó, ó, alaguei a ponte. Tá, fui. Tá parecendo a ponte Rio e o Terói, não erra, pelo amor de Deus. Vem, Kenia. Agora falta achar ele. Achou? Achou? Não, 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 achei um buraco aqui. Cara, tá escuro aqui. Tá escuraço aqui, calma aí. Ele tá escondido, eu morro aqui. Eu não sei onde ele tá. A gente tem que achar o nick dele. Eu vou tentar achar o nick dele aqui e tentar... Pelo menos a gente tá chegando no final, galera. Essa é a emoção mais... Cara, tá emocionante essa, vai. Calma aí. Você tá aqui. Eu tô indo atrás, não. Você não tá vendo ele. Você tá vendo ele? Não tô fazendo nenhum da ele. Ele vai trollar a gente, ele vai trollar a gente, você vai ver. É, é... Nossa, eu tô até suando, cara. Eu também tô. Eu não acreditei que a gente... Sério, cara, a gente não chegou aqui, cara. Calma aí. Cachor? Não, eu olhei você, achei que fosse ele. Ó, o nick daqui a 40 segundos... Ah, achei, achei, achei. Achou ele? Achei. Ai, onde é que eu tô? Calma aí, Kenia, cadê você? Tô subindo aqui. Aqui, eu aqui, ó. Até de tu, até de tu. Volta, volta. Tá, aqui, você tá aqui, não é? Vem aqui, vem aqui. E essa sombra aqui, vem. Beleza. Vem pra cá. Isso, aperta espaço, porque tem uma cratera aí que alguém... Nossa. Calma. Vem, vem aí. Vem sumindo, vem sumindo, Kenia. Ó, eu vou fazendo a ponte pra lá enquanto isso. Tá, vai. Faz aí que eu tô tentando sair desse buraco. Vem cá, Kenia. Nossa. Eu não tô enxergando nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, Kenia. Por causa de você, velho. Pronto, sai, sai. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vambora. Gente, eu tô saindo da cadeira até. Eu tô parecendo a real isso aqui. Pula aqui, pula aqui. Ó, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Ó, agora pode ficar um pouquinho fina. Você tem que pular aí? Isso, isso. Afeta espaço. Galera, eu tô com medo. Vai. Isso, isso. Agora vem. Vem na calma, vem na calma, vem na calma. Beleza. Kenia, agora espanou um dragão. Porque a gente tá demorando muito. Ó, tem... Ai, não. Não, ele tá onde, cara? Olha, 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 ele ali atrás. Ele aqui atrás, ele aqui atrás, Kenia. Tô indo, tô indo, tô indo. Não, 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 não. Kenia, Kenia, ele vai vim, ele vai vim. Ó, fica... Tô aqui, tô aqui, sem parar. Vem, vem. Essa táxi, isso aí. Vem, 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 vem. Isso. Vem, tá com medo. Ele tá com medo, tá recuando. Ó, sei, sei que... Não, eu não sei, eu tô com medo de a gente ficar parada aqui também. E o dragão? O dragão pode matar a gente também? Ó, o dragão pode matar a gente. Enquanto isso, tu tá acertando arco e flecha nele. Kenia. Cara, eu tô aqui. Tá dando certo, tá dando certo. Ele foi embora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vão atravessar. Não, cuida a mão. Meu Deus. Eu morri. Você morreu. Eu tô sozinho? Eu morri. Meu Deus, eu tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho. Vai, Dizem. Batei, batei. Eu te ganhei. Caraca, primeiro eu te ganhei. Conseguimos. Caraca. Olha, foi uma parada emocionante. Caramba. Esse foi sensacional. Cara, eu não acredito que... Eu tô vendo replay aqui, galera, porque eu não acreditei que a gente fez isso daqui, não. Caramba. A gente ganhou de primeira. Nossa. Ô, ensinar Kenia. Carreguei legal aqui, gente. Você não tem noção. Ou seja, o Diniz tem que jogar por dois. Ah, mas para aqui, ó. Eu andei bonitinho. A gente matou dois caras. E ainda a gente chegou no final. O dragão quase matou eu também ali. Eu fiz uma tática muito... Olha ali. Cara, você mandou muito bem nesse final. Caramba, galera. O dragão tacou alguma parada em mim. Eu caí para trás. Galera, o pessoal está perguntando como faz para jogar junto. É só vocês entrarem no servidor mc.hypix. A galera que joga Minecraft aí vai saber. O pessoal que não sabe... Galera, comenta o IP aí, que o pessoal... Olha isso que eu vou fazer. O que é? Ó. A gente está vendo o IP aí, galera. É porque foi tão bonito isso daqui que a gente está vendo o IP aí. Emocionante. O pessoal perguntou se eu estou na BGS. É no escritório da BGS, galera. A BGS ainda não começou, mas isso daqui é... Ó, Brasil Game Show vai ser daqui a 22 dias, Diniz. 22 dias. 22 dias. Vocês não têm noção. Faltou muito pouco. Três semanas. Daqui a pouquinho. Dia 1º de setembro vai rolar até dia 5. Diniz, vai? Eu vou. Ah! Então, vocês me encontram lá. Eu já vou há três anos, né? Não vai perder. Vocês viram o vídeo dele no ano passado? No ano passado foi legal. Foi legal pra caramba. Muito, muito, muito legal. E é muito bom porque a gente encontra inscritos de todo lugar. Tem pessoas que saem de Brasília, de Rio Grande do Sul. É muito legal. E esse ano está em local novo. É, vai ser no São Paulo Expo. Então vai ser maior. Vai ser maior. Os estandes vão estar melhores. Vai ser diferente. Vai ser tudo novo, galera. Se você ainda não garantiu seu ingresso para o Brasil Game Show, corre lá no site. BrasilGameshow.com.br. Diniz vai estar lá, eu vou estar lá. A gente vai estar circulando. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai ter lançamento. Lançamento, novidades. Campeonato. Vai ter campeonato. Brasil Game Cup. Gente, a Brasil Game Cup esse ano vai ter Clash Royale, CS e Dota 2. Hoje é pode ter Minecraft, né? Quem sabe? Quem sabe? Mas não dá pra ter competitivo de Minecraft. Ó, mas as coisas se adaptam e tal. BGC só está evoluindo com vários games legais pra vocês. Então vale a pena. BrasilGameshow.com.br. Show, galera. É, o pessoal aqui tá falando... Sim, galera, a gente vai jogar mais Skywars porque é o que a Kenia conseguiu aprender nesse tempo. Aham. Tamo lá? Bora, partiu. Partiu, então. Bora. Agora eu vou ficar até o final com você. Vamos lá. Fiquei até quase, né? Você ficou até quase. Não, o que é isso? Você foi a terceira colocada. Pô. Já tá muito bom. Já, tipo, tá ótimo esse daí, ó. Beleza? Tá melhor do que tava. Agora, galera, tipo, instalou Minecraft agora há pouco. Gente, olha só. Ele joga há cinco anos. Eu jogo há cinco horas. Cinco horas. Então tá valendo, tá? Então tá valendo. Pelo menos a gente tá conseguindo enxergar. Kenia, não sei se a gente vai conseguir fazer duas vezes a mesma coisa. Cuidado, Kenia. Nossa, quase que eu caí. Você já caiu já. Quase que já nasceu morrendo já. Beleza? Aqui não tem muita coisa não, hein? Pega os baús aí de cima. Vou pegar aqui os baús aqui de baixo. Beleza. Ó, beleza. Tem espada aqui pra você. Tem espada? Tô subindo aí. Vou tirar as coisas aí. Cadê você, Kenia? Ó, aqui não tinha muita coisa. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu jogar a espada. Show? Show de bola. Beleza, então. Peguei. Deixa eu vir aqui a espada. Fiquei com ela. Tranquilo. Ó, vou te jogar uma armadura aí também. Beleza. Vamos lá? Vamos. Ó, tem alguns carapos pra cá. Eu só tô com medo de acertar uma bolinha de neve, um arco e flecha. Você tem, Dini? Você pegou? Eu tenho, eu tenho. Mas eu tô com medo do pessoal acertar na gente. Ó, ó. Vem, 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 Kenia. Vem, Kenia. Só pular, só pular. Só pular, só pular. Vem cá, Kenia. Eu vou bater. Bate nele, bate nele, bate nele. Ai, tô batendo. Você pegou aqui o... Hum, eu peguei aqui, mas você bateu nele. Você deu dano nele. Batiu, batiu? Você deu dano nele. Show. Eu peguei algumas espadas aqui também. Você pegou... Nossa, abre o inventário. Ai, que coisa que eu coloquei o armadão. Nossa, quanta coisa você pegou. Essa aí é... Caramba, ó. Tá vendo essa espada ali? Ó. Essa daqui é a melhor. Já coloca lá na sua... Isso. Vou botar no lugar desse aqui. Isso, pode colocar aí mesmo. Tá. Beleza. Nossa, você tá com muita coisa boa. Sério mesmo. Que isso. Tá com muita coisa boa mesmo. Que isso. Ó, beleza. Já matamos aqui os primeiros. Vamos vir aqui, ó. Vem pra cá. Só andar em linha reta, Kenia. Tá, beleza. Não erra. Não erra. Vamos errar. Ó, vem. Fechar o olho e andar? Vai. Não, vem. Tô por aberto. Vai. Boa, boa, boa. Chegamos. Beleza. Tem uns caras ali. Vou tentar acertar um ovo nele. Mas não. A gente não vai conseguir, não. Ó, abre seu inventário. Vê se tem algum bloco. Joga pra mim os blocos aí. Esse aqui? É, pode ser. Pode ser. Pode jogar. Isso. Joga. Beleza. Esse aqui. Vou pegar aqui os blocos pra fazer ponte pra gente. E, galera, vai deixando o seu like aí. Tanto aqui no pessoal aqui. Divulga aí a live pro pessoal. A gente sabe que a maioria tá na escola, porque o pessoal, a maioria, estuda tarde. É, tem muita gente que já tá estudando, né? Saiu das férias. Mas a live vai ficar gravando no canal. Então, fica tranquila aí. Vai ficar aqui no canal do Diniz e também no canal da Brasil Game Show, hein? Show. Galerinha que não tá inscrita lá também, dá a moral. Vai lá, Brasil Game Show aqui no YouTube. Calma, eu só tenho que quebrar isso aqui que eu coloquei um bloco aqui na sua frente. É, tem que ter mais um, cara. É, tem que ter mais um, cara. É, tem que ter mais um, cara. Vem cá, Kenia. Tô indo aqui. Vem, vem, vem. Ó, já tá quase chegando no final. Ainda falta bastante coisa, bastante luta. Mas pelo menos a gente já tá quase chegando lá. Oito players. Beleza. Nossa, Kenia, calma. Deixa eu aumentar essa ponte aqui. Você tá com medo aqui, tá? Foi. Aí. Ah, valeu. Vem aqui por cima, vem aqui por cima. Tá vendo? Aham. Ó, só vim, só vim. Só fazer aqui, os caras já fizeram a escada pra gente. Beleza? Ó, tem mais cara aqui. Ó, os caras já tem várias pontes aqui. Deixa eu largar as pontes aqui, porque eu tô com medo da Kenia. Tudo. Ele tá, ele tá, cara. Olha, porque eu já caí várias vezes, gente. Não é isso, tá? Nossa, as primeiras tentativas só foi a Kenia caindo. Não foi os caras matando a gente, só foi a Kenia caindo. Era a cada mortal. Eu nascia e morria. Era só isso que eu fazia. Ó, vem, Kenia. Vem, Kenia. Ó, a gente tá dando a volta pra pegar aquele cara ali. Aquele cara ali tá sozinho e ele tá olhando pro outro lado. Vai ser uma parada louca. Cadê ele, cara? Ali, ó, ali. Tá lá na frente. Acho que você não vai conseguir ver, não. Vem cá, Kenia. Vem, anda. Vem cá, vem cá. Show? Show. Vem, vem. Só vim, a ponte larga, a ponte larga. Confia, confia, confia. Ó, vem, vem, Kenia. Vem, Kenia. Ó, vou esperar você pra pular junto. Cara, tá vindo o Diniz, né? Ele tem que ficar esperando. Não, tá tranquilo. Tipo, eu vou aqui no medo de andar nessa ponte. Ó, a gente vai pular junto, agora pra cima do cara e só bater, Kenia. Lembra daquele negócio. Vem, vai. Vamos na frente. 1, 2, 3 e já. Bora, 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 bora. Bate nele, bate nele. Pega kill, pega kill. Kenia, mira pra cima, Kenia. Eu tô mirando. Aí, ó, foi. Que milagreza, gente. Vamos lá, Kenia. Você vê que na hora do... Vamos ver o negócio. É, né? Ó, nossa, só falta um cara, Kenia. Só tem mais um? Só falta... Ó, aquele cara ali, ó. Tá olhando aqui na minha tela? Olha aqui na minha tela. Aquele cara ali, ó. Só ele que tá vivo. Só ele que falta. Então fechou. Vem cá, aqui. Ó, uma coisa. Abre o seu inventário. Ó. Coloca armadura, colete. Colete é aquele diamante ali, ó. Esse aqui? Não, esse aqui. Isso, isso, isso. Só isso, mas... Cadê ele? Já veio? Ele tá sentando aqui. Ele tá sentando... Ei. Calma, calma, calma. Desci. Beleza, calma. Calma que quase deu ruim aqui, Kenia. Fiquei com... Não, não, por favor. Nossa, não, não, não. Calma, calma. Pô, um contra dois, vai. Ó, um contra dois. Um contra um, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Ó, abre o inventário. Abre o inventário de novo. Não, você não tem o item que eu tava precisando, mas tudo bem. O que você tava querendo, né? Uma poção de regeneração que eu tô com pouca vida. Ó, vem, Kenia, vem. Calma aí. Deixa eu fazer umas pontes aqui. Só não me deixa sozinha aqui com ele. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Provavelmente eu não sei. Não sei. Não sei, não sei. Eu vou tentar deixar a kill pra você. Pra você pegar a kill da vitória. Galera, ó, a gente chegou todos... Cadê a torcida, galera? Por favor. Cadê? Eu tô matando, eu tô matando, eu tô matando. Pula, 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 pula. Vou morrer. Mataram. Mataram. Mataram, eu tô matando, eu tô matando, eu tô matando, eu tô matando, eu tô matando. Que isso, cara? Caraca. Nigs, então mandaram muito. A segunda a gente ganhou. Galera, sério, isso aqui não é gravação, a gente deixa gravada. É ao vivo. Ao vivaço pra vocês. Vocês não tem noção como isso não estava ao vivo. Tá tudo mudando. As coisas estão transformando. Ainda não tá criando de tão que a gente conseguiu fazer. Eu, quando eu vou gravar os vídeos de SkyWars, demora. Demora, agora na live tá em forma. Na live foi de primeira. Eu vou chamar a Ken agora pros meus vídeos que vai de primeira. Tá, gente, eu quero, eu quero. Galera, a gente vai jogar mais aqui algumas coisas. A galera tá comentando ali. Galera, deixa o seu like aí. Não esquece de deixar o like, né? Sim, galera. E um salve pra todo mundo aqui que tá assistindo. Tem Dudu, tem Rodrigo, Júnior. Nossa, muita gente. A gente tá passando muito rápido. Tá voando aqui o de vocês. Ah, tá. Teyak, Arturo. Sky, Lucas. Geek, Creative. X, Sk8. Olha isso. Tem muita gente. Tem muita gente. Paulo Gamer, valeu, gente. Valeu, galera. Nossa, olha a galera comentando muito aqui. Galera que é HG, que é outro tipo de jogo dentro do Minecraft. Só que aquele lá que eu te falei que demora meia hora. É, gente. Pra hoje... Pra hoje não vai dar. Não vai dar. Os carros é mais rápido que demora uns 5 minutos, assim. Mas a gente ganhou, então a gente demorou mais. Mas normalmente quando morre, rápido. É, já é mais rápido. É rapidão. Já vai pra outra. Mas é melhor demorar então, né, galera? Vamos lá, então. Aí a gente joga vários. Melhor jogar Sky, ó, que a gente joga vários. A gente só jogaria uma. Bora lá? Bora, bora, bora. Já tô aqui. Vamos lá, então. Ó. Oi. Uma vez já foi sorte. Segunda foi muito... A terceira agora. A terceira. Se for a terceira... Se for a terceira, a gente já parou. Nascidos pra ganhar. Caramba, a gente já viu um canal em duplo aqui. É, isso aí. Caramba. Vamos lá, Kélia. Bora. Esse daqui é um mapa bom. Esse daqui é um mapa bom pra gente porque ele é bem espaçoso ali, tá vendo? Ou seja... Ou seja, você não vai cair. Não, não vou cair. Ou seja, é por isso que eu fiz isso aí. Ele é ótimo. Ó, pega os baús aí. Que eu vou pegar os baús aqui debaixo também. Aí, ó, já começou e eu nem peguei meu baúzinho. Ó, já peguei aqui uma espada boa pra mim. Acho que essa aqui é boa também, ó. Ó, vou te... Hum, tem mais um baú aqui embaixo. Você tem espada? Beleza. Já tem espada, isso é muito bom. Você pegou a armadura pra você ou não? É, não. Peraí, vou jogar pra você, ó. Joguei pra você todas as armaduras aqui. E você? Não, eu tenho essa aqui de ouro. Tipo, é meio fraca, mas... Eu tenho de ouro. É, eu tenho de ouro. Então tá valendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Colocou? Beleza, então. Já vamos já. Ó, já vamos freirético já que a gente tá... A gente já tá no pique. Bora. Vem, vem, Kélia. Aqui é parada que tem que fazer ponte em dupla, galera. Aí demora um pouquinho mais. Ó, Kélia, Kélia, tá vindo? Tá vindo? Ó, tá vendo os caras ali? A galera aqui, ó. Vem, vem, Kélia, vem, Kélia. Vem, Kélia, vem. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Batei os dois. Batei os dois. Porra? Ele é rápido, né? Boa, boa. Ele é rápido. Boa. Ó, ali, ó. Ali, tem dois caras aí. Tem dois caras aí. Eles estavam construindo... Ai, tem cara aqui atrás também. Kélia, vem pra cá, vem pra cá. Cara, tem gente com tudo quanto é lugar aqui. Volta pra nossa ilha que é melhor porque... Ai, tá me pegando, tá me pegando aqui. Aqui, 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 aqui. Eu também, calma, eu peguei minha espada que eu peguei. Ai, não. Tô chegando. Eu deixei você sozinha. Cair, cair, cair. Batei os dois, matei os dois. Boa. Agora eu tô na torcida pra você. Tava na minha câmera, porque se tava... Não, espero que não esteja na minha, porque eu fiz uma cagada tão feia. O que você fez? Eu dropei minha espada. Aí eu tava sem dano. Aí eu tive que voltar pra pegar ela. Nossa. Mas, beleza. Gente, eu tô meio um susto. Pelo menos a gente pegou muita kill. Ó, já tô com quatro kills na partida e você tá com assistência também. Isso é bom, isso é bom pra gente. Agora vai ser meio complicado porque sozinho, vencer isso daqui, ó. Ou seja, a Kenia tava ajudando. Não, não é sério, você tirou muito dano deles, Kenia. Você não tem noção. Ó, vou tentar matar esse cara aqui. Vai, desiste. Matei. Oi. Boa. Tô pegando fogo, beleza. Caramba, ele tinha muita coisa, cara. Galera, ele vai, ele vai ganhar. Será, Kenia? Vai, vai. Ó, falta... Não, ainda falta dez caras. Nossa, é complicado pra gente. Não, que nada é complicado pra você. Não, que isso, Kenia. Vai rolar. Ô, só você que confia em mim, cara. Não, a galera aqui, ó. A galera aqui que tá no chat, não confia. De lixo, vai conseguir, pô. Sozinho. Não, que isso. Como não? Vamos lá, vou te pegar aqui esse baú. Não tem nada de especial, não. Deixa eu ver onde tem os caras. Ele contra dez, gente. Eu contra dez. Ai, vai ser uma parada complicada. Deixa eu vir aqui. Deixa eu descer. Ó, tem uns nick ali. Tem uns nick ali, vou pra lá. Vai, vai. Vou pra lá, vou no meio do fight. Vou no meio do fight, sim. Ai, vai. Ó, ó. Vai, vai de mim. Matei um, matei um. Beleza, show. Matei mais um. Ó, tem mais um ali embaixo, galera. Ih, ele nem tá te vendo. Ó, nem tá me vendo. Nem tá me vendo. Ai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Matei mais um, matei mais um. Matei mais um. Ó, calma, calma. Tem dois caras ali. Eles já estão com arco e flecha. Ai, meu Deus. Beleza? Vamos voltar aqui? Pegar algumas coisas aqui que eu deixei no meio do caminho. Ó, Kenia, a gente tá jogando bem. A gente? A gente? Eu tô aqui dando maior força, entendeu? Apoio moral. Apoio moral aqui do lado, torcendo junto. Vamos lá. Ó, tem mais dois caras ali. Vou tentar buscar eles ali. Ó, já tô com sete kills. Galera, sete kills. Tem noção, sete? Sete é bastante coisa. Ó, ó, vou tentar buscar. Vai, vai. Hum, esse cara acho que eu vou morrer. Vai não, vai não. Será? Vai, vai. Calma, calma, calma. Ai, matei, matei, matei. Foi, caiu. Matei, matei. Boa. Matei mais um cara. Tem um cara aqui em cima. Nossa, pai, que pressão, gente. Que pressão, gente. Que pressão. Aí, isso, aí, isso. Ó, 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 ó. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar. Matei. Matou. 9,5. Cara, 9,9. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. É porque a gente tá em live. É sério. Como assim? Que isso? O que que tá acontecendo? Galera, a Dini tá detonando geral. Vamos lá, Kenia. Ó, tem aqueles dois caras lá, mas eu vou deixar eles pro final. Vou tentar matar os outros caras que tão por aqui. Ó, tem mais outros dois caras ali. Ali. Sabe o que eles vão tentar fazer? Trapping. Pra você. Uma das séries mais coisas do meu canal. Ah, você tá vendo o que você faz, que os outros ensinam pra eles fazerem com você. Não, pior que eu sempre caio nas traps que eu ensino. É muito ruim quando acontece isso. Ó, falta 10 segundos pra pegar mais itens. Eu vou pegar alguns itens aqui. antes de batalhar, porque a gente já fez algumas cagadas aqui, porque 9 kills foi uma coisa que eu acho que eu nunca fiz no SkyWars. Você jura? Sério, nunca fiz. Seguindo, não. É bem raro acontecer isso. Bem raro mesmo. Ó, vou vir aqui. Vamos lá. E galera, divulga a live aí, porque tá muito louco. Eles estão aí embaixo. Não, vou pegar o baú aqui, pra ver se tem coisa nova. Não, não tem nada novo aqui. É, ó, a galera que tá aqui no chat, chama os amigos pra assistir. Galera, manda aí, galera. Porque tá emocionante. Ó, duas vitórias... Pra quem chegou atrasado na live, foram duas vitórias seguidas e essa aqui é a terceira partida que eu tô com 9 kills. Sério. Eu nunca fiz uma sequência tão bonita assim, gente. Tem noção? Vamos vir aqui. Ó, eu acho que eu já vou pra cima deles. Eles são ali, ó. Tá vendo? Tá, tá. Ó, eu vou lá. Se eu não me engano, aquilo ali é trap sim. Ai, galera, eu sei que é trap e eu tô indo, velho. Não deixa eles te pegarem assim, não. Nossa, se eu morrer por causa de uma armadilha que eu ensinei, aí é brincadeira, galera. Aí é brincadeira. Aí não dá. Ó, eu tenho que tomar cuidado com a minha retaguarda também. Ó, ó, ó. Você tá... Aí. Tá cá. Ih, falhou, falhou, falhou. Falhou. Vai, vai com tudo, Giseis, vai. Falhou. Nossa, Kenia. Batei um, batei um, batei um. Batei um, batei um. Dez kills, dez kills, dez kills. Esse aí, esse aí, esse aí. Vou tentar matar esse, vou tentar matar esse. Vou tentar matar esse. Batei. Matou. 11 kills. Gente. Nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Falta só aqueles... Aquela outra dupla que tava lá no outro lado. Beleza, Kenia. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô assim, abismada. O que que é isso? É, eu também não tô entendendo o que tá acontecendo, não. Vamos ver. 11, galera. 11 kills. E a partida começa... Aqui, galera, foi um hashtag Kenis. Adorei. Hashtag Keni Diniz. Kenis. Adorei. Perfeito. Calma aí, eu tô tentando pular aqui. Aí, beleza. Deixa eu tentar fazer uma ponte aqui, voltar. Ó, falta só um cara. Kenia, eu vou conseguir... Falta um cara. Cara, você consegue. Eu tenho certeza. Confia em mim, confia em mim. Vamos lá. Gente, pensamento positivo aí. A galera que tá assistindo a live, por favor. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Imagina o seu... Não, não vai. Não, o tio não vai, não. Não vai. Não posso, não. Não posso, não. Ó, vamos ver. Agora eu só tenho que achar ele. Mas essa parte é um pouco mais... Ali. Tá ali. Tá ali, Kenia. Já viu? Já vi. Tá vendo o nickzinho ali? Tá, tá. Tô vendo. Ele tá lá. Tá muito longe, mas tá lá. Vou tentar chegar nele. Eu tenho que recuperar minha vida. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai, você vai. Vou com tudo. Vou com tudo. Eu nem vou pensar duas vezes. E vê que ele tá ali parado, né? Tá só esperando. Só tá olhando. Só tá olhando. Provavelmente ele deve estar fazendo alguma estratégia, armadilha, alguma coisa do tipo. Ó, vou vir por aqui. O ruim é que se eu cair daqui eu vou levar muito dano. Ai, ele tacou. Tá atacando parado aí pra você. É, ele é tipo um item que você teletransporta dentro do Minecraft. Agora ele tá lá no meio. Cara, essa eu não sabia. É, chama Enderpill. Aí, vamos vir aqui, vamos vir aqui. O ruim é que eu tô com pouca vida, tá vendo? Tô vendo. Eu não tô conseguindo recuperar. Não vai vir mais nenhum, não tem mais nenhum bom. É, eu não tô com poção de regeneração. Mas eu vou ir assim direto mesmo. Vamos no pique, galera. Olha o que é ele. O que é ele? Olha o encontro. Olha o encontro. Olha, ele tá com medo. Ele tá com medo. Ele tá correndo. Ele tá correndo, cara. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Tá com medo mesmo, gente. Ele sabe que é o Diniz, entendeu? Aí, vai, 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 vai. Aí, batei. Não, não, batei. Calma. Batei. Caraca, três vitórias seguidas, cara. Gente. O que que aconteceu aqui, gente? O que que tá acontecendo? Que live é essa? Que live é essa? Que loucura é essa? O que que aconteceu? Diniz matou um quanto? Doze. Doze. Doze, gente. Isso não é assim. Não só um, dois, três, cinco. Doze. Caraca, e a galera ali, ó. Atrás, o pessoal tava dando um dico. Galera. Ah, hashtag feliz. Boa, galera. Deu certo aqui. Eu tô dando sorte, tá vendo? Tô dando sorte. Nossa, galera. Como assim? O cara é o cara mago do Minecraft. Pronto. É sério. É sério. Foi meio cagada. Falei, como é que você tá me sentindo nesse momento? Não, é porque fazer isso, três vitórias seguidas. Eu não consigo nem sozinho fazer três vitórias seguidas. Ainda mais, assim, é que a Kenny, não tô falando que ele é ruim. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Ela aprendeu agora e a gente conseguiu. Gente, é agora, agora, tá? É agora, agora. E de forma bonita. Não foi, tipo, assim, assim, do nada. Foi forma bonita. Doze kills, galera. E a Kenny me ajudou nas primeiras quatro kills. Gente, eu tô, assim, abismada ainda com essa vitória. Caraca, eu não tô acreditando o que aconteceu aqui, gente. Pessoal, pessoal aqui do chat, o que vocês acharam disso? Quemiz, hashtag quemiz aqui. Quemiz, hashtag quemiz geral ali. Galera, bora aí, deixar o seu like. Tamo com 1.500 likes aqui. E 800 pessoas assistindo. Vamos chegar a quanto, será, de like aí? O que vocês acham? A gente vai online até que horas? Até que horas, BG? Vai ser uma hora de live? Até quatro? Quatro e meia? Quatro e meia? Tranquilo. Fechou? Fechou, então. Fechou, galera? Sai daqui, eu já vou ter que pegar o táxi pra ir direto pra rodoviária. Ferrou, que horas é o ônibus, Inês? Cinco e vinte. Ih, ó. Então acho que vai ter que sair um pouquinho antes. Acho que vai ter que sair um pouquinho antes. Mas vai dar tempo pra gente jogar muito. Não, ainda tem 45 minutos. Muita, muita coisa pra rolar. Pra quem assistiu até agora, eu acho que foram as únicas vitórias da live. Porque agora não é possível que a gente vai conseguir de novo. Será? Será que a gente manda mais uma agora e ganha bonito? Ah, eu não sei. É meio difícil. Aí seria cagada. Não, aí é literalmente. Não, aí tem que deixar gravado, tipo... Mas vai ficar gravado aqui, galera. Pra quem ainda não tá... Vamos, então? Mais uma, então? Vamos. Quem não assistiu do início, depois quiser assistir pra ver aí as vitórias... É, galera. Assiste depois, porque foram três... 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 E comigo ainda aqui junto, ou seja... Vamos lá. Vamos lá, Kenia. Bora. Vamos lá. Bora, bora, bora. Mais uma tentativa. Deixa eu só mudar algumas coisas aqui. Colocar mais brilho aqui. Beleza. Pessoal que tá chegando aqui na live agora e não sabe, Diniz vai estar na Brasil Game Show. Isso, tô me dizendo. Ele está aqui no escritório da BGS e ele vai... A BGS não começou. Muita gente perguntou no Twitter. Ué, a BGS começou, o que aconteceu? Como é que você tá fazendo live? Não. Ó, cuidado aí, Kenia. Aqui é só... Cadê? Esse aqui é você, né? Vou pegar esse aqui. Esse aqui sou eu. Beleza. Deixa eu fazer aqui, pegar as coisas. Ih, aqui não tem nada. Eu tô achando que é. Você abre a fornalha. Olha aí, tá vendo? Tem que abrir o baú. Tem que abrir o baú, Kenia. Não pega todos aqui debaixo, não. Não, não, tranquilo. Aí, ó. Beleza. Ó, vou pegar aqui. Peguei, peguei, peguei. Eu vou mandar pra você, ó. Pera. Ó. Olha, ó. Dropei tudo pra você. Valeu. Pronto. Agora você tá totalmente cheio de armadura. Eu tô com um arco aqui. Ó. Será que a gente consegue? Botar tudo? Agora... Vamos, claro. Nossa, tá tão fofinante assim? Eu tô, porque agora você mostrou que o negócio vai... Caramba, nem eu pensei que ia dar tão certo, não. Eu só não tô conseguindo. Droga. O que que você tá conseguindo? Não tô conseguindo mais nada de vez. Subi? Aí, beleza. Sabe aí. Sabe aí. Fui, 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 fui. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver ali os caras ali. Kenia, tá rolando umas pretas lá no meio, meio louca, meio cabuloso. Eles tão se pegando ali, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, tô fazendo umas pontes pra cá. Não, 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 não. Caraca, quase que eu morri. Boa. E eu vi essa risadinha aí, hein? Eu vi essa risadinha aí. É, porque BG é aquele igual de rir, debochar dos outros. É, ele rir, mas não avisou que tava vindo ninguém, não. Você tá vendo que ele faz isso? Obrigado aí. Ó, vamos vir aqui. BG, pra quem não sabe, é um ser que ajuda a gente aqui. É um ser, tem que falar que é um ser, porque tá rindo a nossa cara. Você é uma criatura aqui. Uma criatura. Vem cá, vem cá, Kenia. Ó, esse mapa aqui é mais complicado pra gente. Mas mesmo assim, eu confio na nossa habilidade. Tô confiando também na sua habilidade. É Kenis? Kenis, né? Kenis, hashtag Kenis, hein? Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Boa? Foi. Beleza, show. Tranquilo. Ó, agora a gente tem oito pessoas. Então, vamos ver como é que a gente vai se... Cadê? Matou um ali, morreu um ali já. Sete pessoas. Ó, vem cá. Eu tô com medo de a gente ir lá no meio, porque tem... Você quer ir lá no meio? Bora, bora. Bora, bora, pera. Não, não vamos no meio não. Não vamos no meio não. Calma aí, Kenia, calma aí, Kenia. Eles tão tacando. Só fica correndo. Eles tão tacando. Eles tão tacando, ó, que flecha. Ai, tá dando um dano. Você morreu? Você morreu. Ah não, Diniz. Ah não. Eu tô morrendo pra você. Ah não. Vai Kenia, vai Kenia. Aí você morreu não, porque aí você me deixa aqui na cilada. Agora já era. O que eu tenho que fazer? Agora já era? Agora você corre. Dois corações sem ver aí, galera. Pô, eu. Cara. Sabe o que aconteceu? Eu fui olhar pra você. Cara. Eu tipo assim, caramba, eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar dela. Olha só, mas eles estavam com esse arco e flecha. Por que a gente não pega? Eu não consigo pegar isso também. Não, você também tava com o arco e flecha. Por que eu não usei? Eu sou louca. Eu tinha que pegar. Então, pausa o arco e flecha, você usa o botão direito e segura. Aí ele vai meio que tipo, vem e tem. Porque eu vou pegar essa galera de longe. Porque assim, como é que pode? Não pode? Show. Vamos lá, galera. Ó, primeira derrota. A gente é humano, não somos humanos, né? É, daí foi pra mostrar que nós somos humanos. Nós somos humanos porque, pô, três vitórias seguidas. A gente tava cansado também, né? É, foi muita adrenalina na última. Você matou onze. Doze, doze. Foram doze. É, foram doze. Meu Deus. E tem que ser humilde, né? Tem que deixar o pessoal vencer também, né? É, foi só pra eles verem como é o gostinho da vitória. Agora vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Cinco segundos. Vamos lá, vamos começar de novo. Ó, esse mapa aqui é muito frenético. A distância de uma ilha pra outra é quase nula. Quase zero, praticamente. Ei, você tá pegando as paradas que eu tô pegando, né? Ó, pega aí, pega aí, então. É, você viu? Eu abro e ele pega. Não, esse aqui já foi. Deixa eu vir aqui. Vamos vir aqui. Galera, nossa, esse mapa aqui é muito frenético. Deixa eu pegar esse mapa. Ó, tem duas espadas. Tem duas espadas. Eu vou te mandar aí. Tomei, não, mãe. Cadê você? Ó, toma aí a armadura. Toma aquela espada ali pra você. Beleza. Ó, se equipa aí. Enquanto isso eu vou fazendo aqui as estratégias. As estratégias aqui pra gente. Estrategia. Ó, peguei, ó. Vem cá. Tô com minha espada de diamante. Ó, cura, cura, cura. Tem cara aqui. Ó, tá vendo aqui? Ó, ó, bate nele, bate nele. Bate nele. Tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, 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 batendo. Vai aqui nele. Tô batendo, cara, tô batendo, tô batendo, tô batendo. Vai aqui nele. Eu tô batendo. Você resistiu bastante. Gente, eu fiquei nervosa. Vocês viram? Deitinho. Tô batendo. Tô batendo. Ô, resistiu mais do que eu. Ô, mas eu conseguia dar um dono nele? Esse cara aqui, tá vendo o coração em cima dele? Ele tem 20 corações. Ele veio pra nossa ilha com 20. Tá com 11. Ele tá com 11. Agora ele tá recuperando. E aquele lá tava com 12. Ou seja, você tirou muito dano. Porque eu morri muito rápido. Eu tava sem amadora praticamente. Então, vamos lá, galera. Que emoção. Que emoção, galera. E vamos lá, vamos lá. Vamos mais uma tentativa aqui em seguida. Aqui já é frenético. Perdeu, já vai pra outra. Agora a gente vai ganhar de novo. Vamos recuperar. Vamos recuperar. A gente perdeu o foco. Bora recuperar. É, faleceu. É o Peter falando. Faleceu. Não deu. É, galera. Eu morri fazer o quê? Nossa, esse mapa é complicado, Kelly. Esse mapa é complicado. Eu tô sentindo isso. Nem eu sei como é que funciona esse mapa direito. A pessoa não sabe nem descer a escada aqui. Como é que eu vi essa escada? Desce a escada. Eu tentei ensinar ela a descer a escada. Isso, ó. Dá um tequinho pra... Calma. Solta aqui. Vai. Não, não. Isso. Pra trás, pra trás. S. 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 Pera aí. S. S. Mais um pouco. Aí. Nossa, Kelly. Calma aí. Gente, como é que a pessoa não sabe descer uma escada? Que isso, Kelly? Vai. Eu giro que eu tô tentando. Eu giro que eu tô tentando. Não, não pula. Não aperte espaço. Não aperte espaço. Vai. Isso. Não. Não aperte espaço. Aqui, mas eu tô no D. Não, pera. Por que que a congínia isso funciona? Eu tava fazendo isso, cara. Eu tava fazendo isso. Mas tudo bem. Beleza. Então a gente perdeu dois minutos sentando a escada. Pô, cara. E aqui não tem mais. Deixa eu pegar os itens aqui. E aí eu jogo pra você aqui. Aqui tem alguma coisa? Não. Ó. Pera aí. Toma aqui, Kenya. Cadê? Uma espada de diamante. Uma proteção aqui pra você. E essas proteções aqui pra você também. Boa. Agora é só se equipar. Beleza? Tranquilo? Ué, só peguei uma proteção. Ué. Ela tá onde? Ué, você só pegou uma proteção. Ah, não. Ah, tá. Tá comigo. Eu peguei sem querer de novo. De volta. Toma aí. A calça e a bota. Peguei. Aí, pega aqui. Aqui, ó. É isso. Aí, passou. Beleza. Você equipa. E aí coloca a espada. Aí, show. Agora é só vir. É só confiar. Vamos ver, galera. Esse mapa aqui... Ai! Já tem aí? Caralho! Pera aí que eu tô... Caralho! Matei! Não sei como. Não sei como. Foi no susto. Gente! Caramba, Kenia. Nossa, tô até vendo que o CPI... Vamos lá, Kenia. O bagulho tá doido, hein? O bagulho está doido. Calma aí. Ó, aqui, ó. Toma isso aqui pra você. Que é um capacete. Você tá sem capacete pra você ficar toda protegida. Que isso? Tá vendo, gente? Ele é cavaleiro, cara. Não me preocupa, né, galera? Ele se preocupa. Olha aqui, ó. Pega o capacete aqui atrás, ó. Eu tô tentando achar ele. Ele tá aqui. Isso. A equipe aí. Já tá em mim. Tá aqui. Boa. Se equipou. Boa. Galera, vai divulgando aí a live no Twitter. E pros pessoal aí, dá o like aí na live. Manda aí pra todo mundo. Que sério. A gente tá conseguindo fazer uma proeza. Proeza aqui. Vem, Kenia. Ok, tô indo. Tô indo aqui, ó. Vem, Kenia. Só pular. Só pular. Foi. Boa. Boa. Ó, tem dois caras aqui. Tá vendo? Daquele lado ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Provavelmente daqui a pouco eles vão vir. Você quer ir lá? Vamos, gente. Vamos, então. Vamos, então. Vem. Vamos, vamos, vamos. Vem, Kenia. Vem, Kenia. Vem, Kenia. Vem, Kenia. Bate neles. Ai, olha. Vou morrer, eu vou morrer. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Mata um. Agora é outro. Ai, vai, vai, vai. Morreu. Ah, mas matei um, galera. Eu matei um, pô. Que isso. Consegui pra mais umzinho. Uma kill. E olha que eu já tinha morrido. Eu não ajudei em nada na kill. Tá vendo? Tá vendo? Já estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Cada partida a gente tá aprendendo uma coisa diferente. Gente. Show. Vamos lá. Galera, a gente tá no Hypixel. Tentando entrar aí que vocês vão achar a gente aí uma hora ou outra. Vamos lá. Entra aí. Entra aí pra jogar com a gente. Só não mata não. Só não mata não. Fica amigo. Fica amigo. Fica amigo. Faz sinalzinho de tiro. Fala no chat. Vamos lá, Kenia. Ó, esse mapa aqui também é bem, bem frenético. A distância de um pro outro é quase nada. E esse aqui a gente não jogou não, né? Não, esse aqui a gente não jogou. Esse aqui é mapa novo pra gente. Vamos lá. Começou? Pega o baú aí de cima que tem dois baús aqui embaixo. Ah. Cadê a porra? Tem um baú aí de cima? Boa, deixa eu vir aqui, fazer mais isso daqui. Aí, eu peguei uns negócios aqui pra você, hein? Tranquilo. Ó, eu também peguei algumas coisas pra você de armadura aqui também. Calma, deixa eu subir aí. E você tá com espada? Eu tô. Boa, tá com espada, tá tranquilo. Eu tô com bloco também. Calma aí, ó. Tome aí um pouquinho de armadura, Kenia. Loco. Aí, aí ó. Joguei armadura pra você. Tá. Eu joguei esses blocos aí. Beleza. Cadê a armadura? Pronto, pronto. Já peguei os blocos. Já tem alguns blocos aqui. Coloca a armadura aí. Beleza. Tem colete, tem um colete também. Colete protege bastante. Isso, pronto. Agora vamos, agora vamos. Vamos com tudo. Vamos que vamos, Diniz. Ó, vem, Kenia. Vem, Kenia. A gente só tem que tomar cuidado com arco e flecha. Mas eu acho que não tem ninguém aqui com arco e flecha. Deixa eu estender um pouquinho a saída aqui. Tem que fazer tipo uma ponte de rio de teléia. Uma ponte duplicada. Ó, ó. O cara tá ali. Vem, Kenia. Bora. Não sei se você consegue pular. Consegue pular? Boa, 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 boa. Bate nele, bate nele, pega aqui, pegou aqui. Foi, 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 foi. Bye, Brasil Game Show. Que isso. Boa, Kenia. Eu peguei várias paradas aqui, ó. Isso tá evoluindo, cara. Tô feliz, cara. Tá fluindo, galera. Tá fluindo. A gente achou que não ia fluir tão bem, senão ele tá fluindo. Vamos lá, Kenia. Vamos, partiu. Calma, calma. Vamos não, vamos não. Tá vendo ali? Tem um cara ali, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Tá aqui pra cima? É, tá ali, ó. Ali, ó. Onde eu tô olhando. Tá lá. Aí, 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 cima de você. Ah, aí. Cima de você, Kenia. Ele vai pular. Ele vai pular. Ele vai pular. Ele tá tacando várias paradas. Ele vai pular. Tô tacando ovo nele também. Aí, vai pular, Kenia. Curado, curado, curado. Tá, não tô parando de fazer, vai. Fica batendo, fica batendo. Aí, aí, aí. Aí. Vai, Kenia. Vai, 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 vai. Vai, Kenia. Vai, Kenia. Ai, eu tô indo, tô indo. Vai, Kenia, falta, mata um, falta, mata um. Mata um. Matei um, mateu. Matou os dois, matou os dois. Foi. Eu fiquei com meio coração. Uh. É sério, se alguém, tipo assim, relasse... Galera, vieram em cima. Pega isso aqui, ó. Essas coisas aqui todas. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, Kenia. Nossa, calma aí, calma aí que agora eu fiquei com meio coração, gente. Que isso. Vamos lá, tio, vim aqui. Que doideira. Pegar uma regeneração. Diniz, que doideira. A gente tá conseguindo, cara. Ó, falta sete pessoas. Vamos lá, Kenia. Agora que a gente eliminou o pessoal ali de trás, vamos vir aqui pro pessoal ali do meio. Vamos lá, vamos lá que o pessoal tá mais equipado lá. Ih, tô conseguindo até passar a ponta aqui na estreita, ó. De boa. Que isso, vamos lá. Deixa eu vir aqui pegar mais bloco. Tem um cara ali. Temos que tomar cuidado com ele. E tem um outro cara lá em cima também. Temos que tomar cuidado com ele. Nossa, ele tá lá. Dois, tá lá em cima. Ai, cura. Tá atacando, tá atacando. Tá atacando, tá atacando. Deixa eu fazer uma muralha aqui pra gente. Ai, droga. Beleza. Não, aqui. Foi. Calma. Não morre, não. Não, não morre, não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Beleza, beleza. Gente, eu fico na cadeira lá atrás. Abre o inventário. Deixa eu ver se tem algum item aí. Não, tá, tá. Ó, pega essa armadura aqui. Coloca, substitui ela. Porque a diamante protege mais do que de ouro. Clica, isso. Clica mais uma vez. Isso. Agora, não. Não, peraí. Isso. Aí agora, isso. Ó, aí, foi, 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 foi. Beleza? Duas kills e uma assistência aqui pra mim. E a Kenia também pegou uma kill, galera. E ali naquela ali a gente... Oh, mitão, mitão. Mitamos. Diniz mitando aqui. Só tô com medo de ir lá pro meio, porque faltam cinco caras. Tirando, nós faltam três, na verdade. Ó, um, se protege, se protege. Três é moleza pra gente. Se protege, Kenia. Peraí, como é que eu vou me proteger? Calma, calma, calma. Só fica aqui, só fica aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ó, fica na muralha. Porque aí eu fiz uma muralha ali. Ele tá desse lado, né? Isso, ó. Aperta, aperta aí. Joga esses blocos aí pra mim, porque eu vou precisar desses blocos aí daqui a pouquinho já. Pronto. Boa, jogou. Tranquilo, favorável. Pegou aí. Vamos ver, tipo, ser calcado. Vamos aqui, Kenia. Ó, tem os... Ó, ele tá tentando fazer uma ponte pra cá. Ali, 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 ali. Tá tentando fazer uma ponte pra cá. Temos que tomar muito cuidado nessa hora, que é um momento crucial aqui. Calma aí, deixa eu fazer uma muralha aqui novamente pra nós. Tá. Ó, calma, Kenia. Agora temos que esperar. Deixa eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Dizem, você não morre não, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Vou morrer não. Vou morrer não. Só não morre. Ah, não acredito, tá vindo dos dois lados. Tá vindo dos dois lados. Ah, aqui, Kenia, aqui. Cadê? Bate, bate, bate. Cadê? Só bate. Só bate, Kenia. Tá, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo. Ele caiu. Bateu. Mas você matou. Matei? Você matou. Matei, matei. E aqui? Matou? Matei, matei. Um kill, não é? Ou é do outro? Não, não sei. Aquela aí foi do outro, mas onde ele tá? Aqui, ele, aqui. Ele tá aqui embaixo. Pera. Aqui. Ele tá aí? Ele tá aqui. Ele tá ali, ó. Tá vendo ele? O nick dele ali aqui embaixo. Calma. Aqui, aqui, aqui. Bate nele, bate nele, Kenia. Aqui? Ai, mãe. Aí, matamos, matamos, matamos. Ai, calma aí. Eu tenho que recuperar a minha vida que eu tô com... Gente, que espertinho. Eu tava escondido. Você tava escondido. E eu achando que ele tinha caído? Ok, ele faltam duas pessoas. Olha só, eu tô tomando dano. Da onde que é isso? Era poção, era poção. Ele tocou uma poção. Nossa. Ai, conseguimos. Conseguimos chegar pelo menos quase no finalzinho aqui. São muitas emoções. Nossa, Kenia, tá dando certo. Ó, tem um cara lá em cima. Vamos pra lá que eu acho que vai ser um pouco mais vantajoso. Volta aqui pra nossa ponte, ó. Vem cá. Não caia. Não caia, não caia, não caia, não caia. Beleza. Tá vindo, tá vindo? Tô, tô vendo isso aqui. Calma, vamos pra lá. Vamos pra lá que vai ser um pouco vantajoso pra gente. Ó, vem pulando. Faz os parkour aí. Beleza? Ó, você tá prendendo, cara. Que isso? Só não pode dar muita notícia. Aí, foi, foi. Boa, beleza. Vem aqui nessa ponte. Tranquilo? Foi? Beleza. Ó, falta nós dois e mais outros dois caras. Vamos lá. Um pra cada um, hein, Diniz? Um pra cada um. E agora temos que achar eles. E, galera, pra lembrar que vencemos já três nessa daqui. Vencemos a live stream. Não sei como. Estamos bombando aqui. Vem cá, Kenia. Tô indo, tô aqui, tô aqui. Galera, nos comentários, olha ali. Ah, galera. Vamos lá, Kenia. Bora lá. Olha só, o pessoal aqui, eu tava falando, acabou que eu me empolguei aqui no jogo, esqueci. Pessoal, Diniz vai estar na Brasil Game Show. Sim, galera. Todos os dias. Então, se você ainda não garantiu o ingresso, Diniz, a gente tá com menos de 10% dos ingressos pra sábado. Pra sábado. O sábado acaba muito rápido. E sábado é um dia top, né? Galera, sábado é um dia muito bom. Que você, além... Nossa, é muito bom. Vai sábado, sério. Então, galera, se você tá querendo, tá pensando em ir, vai lá no site e garanta já o seu ingresso, porque vai acabar. Tem menos de 10%. É muito pouco. Muito pouco. Isso acaba rápido. É um piscar de olhos, Diniz. O site é, pra quem não sabe, brasilgameshow.com.br. Vem cá, Kenia. Partiu, Diniz. Partiu, hein. E, galera, a primeira vez que eu fui na BGS foi num sábado. Pô, eu amei. Amei mesmo. E aí, ano passado, qual foi essa experiência, a sensação? Aqui, Kenia. Calma. Cadê? Ó, tá ali. Tá vendo ele? Tô vendo. Ai, meu Deus, eu tô com medo de pular. Calma, 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 calma. Eu vou esperar ele aqui. Ó, calma, calma. Ele tá na cama? Pode vir, pode vir, pode vir. Aqui, ó. Fiz uma ponte pra você. Bora, fui. Isso, ó, ó. Fica batendo, lembra? Se ele vir, fica batendo. Tá, vamos atacar junto? Ó, se ele vier... Fica... Bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Batendo, 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 batendo. Boa? Morri? Você morreu? Eu morri. Morri, cara. Morri também. Morri. Poxa, mas chegamos no final. Três dias pra mim. Ó, faltou pouca gente. Faltou pouca gente. Galera, vai deixando o seu like aí e tamo conseguindo. Mas tá emocionante. Tá emocionante. Tá emocionante. Ai, Kenia. A BGS ano passado foi todos os dias também. É, conta. A BGS ano passado foi todos os dias. Foi todos os dias. E foi... Cada ano aumenta, né? Cada ano vai muita gente. E é uma emoção incrível. A galera dando uma adrenalina lá, né? Assim, o pessoal que é youtuber cansa, assim, sabe? Num dia, mas... Vai no outro dia revigorado. Porque você sabe que vai ter... Recompensa, né? É, sabe que vai ter um pessoal, vai ter um evento bacana. Porque quando acaba o evento, depois de algumas... Umas oito horas, você em pé, tirando foto, você fica cansado, né? O corpo tá cansado, mas por dentro da... Mas por dentro dá aquela vontade. Perfeito, né? Você vai no outro dia como se fosse uma criança de dois anos de novo. Como se nada tivesse acontecido. Cara, é muito, muito, muito legal. Ano passado foi muito, foi muito, foi muito legal. Agora é... Kenia. Infelizmente a gente perdeu, mas ó... Foi mérito dos caras. Essa a gente tá esperando acabar, né? Foi mérito dos caras agora. Foi, porque a gente tentou. Não, tentamos, tentamos. Foi mérito deles. A gente tentou. Vamos lá, Kenia. Então partiu. Dois segundos. Um segundo. Já vai em sequência aqui. Esse mapa que é um mapa bom. É perto um do outro. Vamos ver. Esse é outro já. Outro mapa. Esse aqui você ainda não jogou não, se eu não me engano. Show. Show, galera. Vai deixando seu like. Manda aí, galera. No Twitter, Facebook, Instagram. Todos aí. O link da live stream. Peguei. Vamos lá. Peguei um arco aqui também. Peguei espada. Tá com espada já? Não. Você tá com armadura? Não, tô pegando só armadura aqui. Depois eu pego uma espada pra você. Vamos matar algum cara que a gente pega a espada deles que aí fica melhor, né? Tá. Ó, Kenia. Deixa eu ir aí. Cadê você? Só vim aqui só pra te ver. Aí, toma minha calça. Foi pronto. Peguei, peguei. Beleza. Ó, tem uns caras ali se batalhando. Vou tentar ir pra ilha desses caras aqui, tá vendo? Tô. Ó, vou tentar ir pra lá. Deixa eu fazer a ponte aqui rapidão. Ó, agora já não preciso fazer aquela ponte Rio-Niterói, né? Não, agora já dá pra fazer meio aqui, ó. Aqui, ó. Ó, beleza, beleza. Tô caminhando de boa. Chegamos, chegamos, chegamos. Tá aqui? Beleza, ó. Ó, os caras tão ali. Vem comigo, Keren. Eu tô com a espada cinza. Muito ruim, né? Matei um, matei um. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Ai, tô aqui atrás de você, de ninja, e caiu. Vai, Keren, agora é você. Cara, eu tô com isso aqui. Isso aqui vai matar o... Isso aqui não vai matar. Isso aqui não vai matar, não. Isso aqui também não vai matar. Não, mas depende. Vai correndo. Tenta pegar ele nas costas. Sem ele olhar pra você. Ai, agora ele sabe que você tá aí. Ele sabe? Ele sabe. Não, não é difícil não, cara. Ele tá ali. Ele tá ali. Agora fica complicado. Nossa, só faltava seis pessoas. Não, me taca a coisa, cara. Pera aí, não taca. Tenta ter um varinho de pensar em você. Vai, agora você tá com machado. Sabe o que que eu vou? Eu vou. Vai, vai direto, vai direto. É meio difícil, mas... Ele tá querendo me pescar aqui, ó. Para. Vai. Para que eu vou te dar. Nossa. Nem dano, eu dei nele. Caramba, galera. Não, mas... É. Porque ela tava sem espada. Eu não consegui pegar a espada, né? Eu tava sem nada, é. Não veio nada, só veio a armadura. Show, galera. E aí não deu conta. Já vamos em outra sequência assim, já? Não deu conta. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Infelizmente não deu dessa vez, mas depois das três vitórias seguidas... Tá tranquilo, a gente começou bem. É, passamos da cota já. A gente já passou da cota já. Tá tranquilo. Pra quem não viu, galera, vai ficar gravando no canal. Vê lá que ficou muito top. Vamos lá, Kenia. Bora. Ó, esse mapa que jogamos e, se eu não me engano, foi esse aqui que a gente ganhou. Foi esse do início? A nossa segunda, a nossa primeira. Não lembro. Acho que foi a primeira que ganhamos nessa daqui. Ó, o mapa já dá sorte pra gente. Peguei aqui. Acho que eu peguei uma espada, né? Pegou uma espada? Boa. Ó, já tá com espada e já melhora muitas coisas pra... Peguei, peguei. Pra nossa equipe, deixa eu vim aqui, deixa eu jogar umas coisas pra você, ó. Pega a armadura aí. Aí, ó, se equipa, beleza. Aí, ó, abre o inventário e se equipa, beleza? Deixa eu vim aqui fazendo algumas pontes. Ai, galera. Foi, 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 Diniz aqui. Pegou? Peguei. Beleza? Já tá equipada já? Tô. Você tem bloco? Manda essas pedras ali pra mim. Abre o inventário. Esse aqui? Aí, ó, coloca a calça e a bota. Faltou a calça e a bota. E é, tá aqui em cima. Aí, beleza, tranquilo. Calma, dropa as pedras ali de novo pra mim, que eu sem querer... Ué, eu não botei? Aí, joga. Não, na verdade é o que eu não peguei. Pronto. Ai! Tem uns caras sentando. 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 Não, não. Cara, eles estão com outra flecha. Tá acertando aqui, flecha. Calma aí, beleza, beleza. Vou tentar fazer uma ponte pra lá. Esse é o Minecraft mais rápido do Oeste. É o de Niche. Ó, vem cá, vem cá. Tô aqui. Vem comigo, vem comigo. Ó, eles não estão indo pra gente. Vem. Já vem. Ó, já estão indo aqui. Vai retornando rápido. Ó, estamos pistando. Aí, calma, calma, calma. Ei, 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 ei. Volta pra trás, volta pra trás. Voltei. Volta pra trás. Volta pra trás. Calma, calma. Volta, 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 volta. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Você vai morrer. Fui, fui. Beleza, fica aqui. Atrás desse muro. Atrás desse muro aqui, ó. Você tá me dando dano. Calma, calma, Kenia. Não morre não, Kenia. Pronto, pronto. Nossa, beleza, beleza. Eles vão vir em Kenia. Cara, eu tô com quatro corações. Nossa, eu tô com seis corações. Nossa. Vai, aí, aí, nossa. Tá aqui, tá aqui? Ó, o cara matou ele. O cara matou ele lá. Ó, dá pra... Calma aí. Não sei o que ele que me diz que fala. Ai, tá vindo mais coisa. Tá vindo mais coisa eu desci aqui. Não sei nem pra onde eu tô, olha, meu Deus. Sobe, Kenia. Sobe, Kenia. Estou nervosa aqui. Não sei onde ele tá. Ó, ele tá vindo. Calma, Kenia. Vem, Kenia. Eu perguntei você, Kenia. Eu tô querendo entrar na tela do computador aqui. A pessoa tem que... Calma aí, Kenia. Vem, ó. Eu tô ali, ó. Ó, eu aqui. Tá. Beleza. Ó, eu tô sem bloco. Eu preciso de mais bloco. Eu não tenho mais... Pior que eu não tenho, não. Pior que eu também não tenho nada. Eu gastei todos os meus blocos aqui. Mas tudo bem. O Rui que ele quebrou a nossa ponte pra lá. Se não, eu ia tentar fazer uma jogada... É, se não ia tentar... Ó, ó, ó. Não, pera, 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 pera. Cadê o quê? O que aconteceu? Ó, fica aqui me olhando, Kenia. Não faz isso, não. Apenas... Ó, ele vai vindo. Ele tá vindo. Calma, calma. A gente volta, ataca? Nossa, eu morri. Então eu vou atacar. Então eu vou atacar. Nossa, aí você tá sem bloco pra chegar lá. Eu não vou conseguir chegar. Você não vai conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir, ai, meu Deus. Não vai conseguir chegar lá. Agora é ele que vai chegar em você. Provavelmente ele vai tentar te matar. Vem, vem se você tem coragem, carinha. Ó, faz assim. Quebra o bloco de grama. Clica em segundo no bloco de grama. Isso. Aí você ganha alguns blocos. Pra tentar fazer a ponte. Mas é difícil fazer a ponte. Tem que ser meio rápido. Ah, é difícil. Eu vou fazer rápido. Aí eu vou te matar cor-flash. Cuidado. Cuidado. Toma curado. Ele deve estar assistindo a live. Provavelmente deve estar assistindo a live. Quanto a gente ainda vai tentando ali? Vamos lá, galera. Vai falando aí com a galera. Galera, comenta aí que eu tô vendo aqui vocês. Vão deixando seus comentários. A gente tá com quase dois likes aqui na live. E eu tô entrando pra debaixo da caverna. Nossa. Eu não quero mais brincar. Tô ficando aqui escondida. Sobe. Gente, como assim? Kênia, o que você tá fazendo? O que eu tô querendo fazer aqui? Vai, sobe. Sobe. Você tá dando 360 graus. Aí, patina. Ah, que daquilo aqui. Me matou. Não deu. Gente, o que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? Eu não conseguia subir, não conseguia. Eu fiquei que nem girando, girando. Vai, Kênia. Ó, galera. A gente pegou um pico de 800 e poucas pessoas assistindo a live. Obrigado aí pra todo mundo. Vão comentando. Vão divulgando aí a live. Vamos aqui indo, ó. Vamos chegar a 2 mil? 2 mil curtidas. O que você acha? Eu acho que consegue 100 aqui, ó. 1.800 likes. Dá pra gente pegar 12 mil. 3 mil, então. Nossa, que isso? Caraca. De 2 pra 3. E aí, será que a gente consegue? Sei lá, galera. Dá pra gente chegar perto. O outro que o pessoal, a maioria, fala que tava em... Tá na escola. Na escola e tal. Galera, o pessoal que tá na aula, depois divulga. Fala que teve live pra assistir o vídeo também. Vai ficar gravado. Vai ficar no canal do Diniz, vai ficar no canal da Brasil Game Show. Então é tranquilão pra assistir. Show, galera. Vamos lá, galera. A galera tá pedindo pra fazer trap, galera. Não dá. Pessoal, é porque eu tenho uma série de trap, né? Eu sei que eu assisti todas. Só que acontece, galera. O pessoal, é que no vídeo aparece de primeira. Aí o pessoal acha, ah, foi de primeira que ele conseguiu, mas não. É várias tentativas. Tanto tempo. Ah, tem... Assim, tem uma que eu já consegui de primeira, mas normalmente dura 2, 3 horas. Não é de primeira. A venda? Demora. E aquelas 3 vitórias que a gente conseguiu ler, aquilo ali é vitória, vitória. Foi ao vivo. Foi ao vivo. É vitória na raça. Não foi gravado. Não cheguei aqui de manhã, a gente tentou... Isso aqui é ao vivaz. Quer ver? Ó, que horas tem? Vou falar agora. Pelo meu celular. São 3 e 54 da tarde. É isso? Compere? Tá ao vivo, galera. Tá ao vivo. Ao vivo. Vamos lá, galera. Vamos jogar mais uma, então? Vamos. Vamos lá, na sequência, então? Vamos partir. Acabou essa? Aham. Deles? Ó, já vou colocar aqui no automático. Já estamos entrando em outra. E aqui, tem gente chegando da escola agora, hein? Tem gente chegando da escola agora. Nossa, que escola é essa que termina 4 horas? Eu acho que ele saiu mais cedo. Eu acho que ele saiu mais cedo. Eu acho que ele tá matando uma aula. Pode ser também semana de prova. Não sei. Pode ser, pode ser. Ou ele só deu uma desculpa que eu tava passando mal pra assistir a live. É, que que é isso, galera? Ó, essa daqui é bem mais frenética. Porque o mapa é um colado dentro do outro. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma espada aqui. Você pegou os baús daí, beleza? Deixa eu pegar uma baú daqui. Sim, espada? Ah, peguei, peguei pra gente. Não. Peguei pra gente. Cuidado, cane, cuidado, cane. Cadê? Onde tá vindo essa... Eu caí. Você morreu? Você morreu? Que tal onde que eu não vi? Eu não entendi. Não sei também não, onde você morreu, não. Eu não entendi nada. Estava eu feliz ali pegando as coisas. Você tava feliz pegando as espadas. Gente, caramba. Como assim? Não, como eu disse. Esse mapa aqui é muito frenético. Ó, tá olhando aqui? Cara. É tudo colado um no outro. Eu vou assistir aqui enquanto você joga. Eu vou assistir o replay. Como assim? Eu não sei de onde você morreu também, não. Como é que aconteceu essa morte? Não entendi também não. Vamos lá, Keira. Vamos vir aqui. Vou tentar representar. Juntos, todos juntos com o Diniz, hein? Ó, vou tentar representar a nossa equipe. Galera, ó, fui. Bora. Fui pro meio. Fui pro meio, fui pro meio. Vai narrar, seu coralho. Vai, vai, vai. É, Caio. Matei um, matei um. Matei um, beleza. Um já foi. Beleza, deixa eu voltar pra cá. Ai, ai. Não. Acertou bolinha de neve. Nossa, morrei por bolinha de neve. Dá até uma agoniazinha assim. Mas você tá podendo, Diniz. Ah, é? Não, depois daquela partida com 12 kills. É, 12 kills você assim espochou todo mundo. Nossa, foi boa demais. Ó, já vai em sequência. Já 5, 4, 3, 2 e 1. Deixa eu ver esse mapa aqui. Jogamos? Não, deixa eu ver. Jogamos ou não? Não, não jogamos esse mapa. Esse mapa que é muito complicado porque ele é bem pequeno. Ou seja, é mais chance de cair, sabe? Entendi. Então, toma cuidado aí que tá tranquilo. Ó, peguei um arco Poy 3. Galera que assiste meu canal sabe que eu sou muito bom no arco. Pra dizer o contrário. É ruim, Diniz? Não, não sei. Não sei o que que é. Galera, comenta aí. Vocês acham que eu sou bom no arco? Eu fiz um desafio que era só ganhar de arco e flecha. Eu consegui. Consegui de primeira ainda. Você ganhou só no arco e flecha? Só no arco e flecha. Tipo assim, foi muita sorte. Eu tô sem nada. Eu tô assim, uma pessoa perdida. Calma aí. Calma aí. Cadê você, Kélia? Tô aqui em cima. Nossa, você vai morrer de novo. Ai, tá vindo um. Ó, cadê? Não, peraí, que ele tá longe ainda. Ah, tá, tá. Joguei esse para pra você. Joguei esse aqui pra você. Joguei esse aqui pra você. Aí, tu taquei algumas proteções. Beleza. Ai, 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 tem o cara ali. Tá vindo? Não, não, não. Tô tentando matar ele. Beleza. Matou alguém já, Kélia? Não. Nossa, galera. Ali, 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 ali. Quase, quase. Quase. Ele tá querendo. Nossa, quase, quase. Poxa, que cara. Nossa, tem que ter que acertar aqui. Fecha nele. Não consegui. Boa. Vem comigo. Olha, Kélia, tem mais armaduras aqui paradas. Mais armaduras ali, ó, pra você. Pega essas armaduras aí pra você. Beleza, peguei. Calma aí. Cara, mouse, pelo amor de Deus. Tô tentando. Ai, nossa, mas tem um cara. O que que aconteceu? Cara, calma, tem um cara ali muito, muito na sorte. Muito na sorte mesmo. Sério. Não é que a gente tem que fazer isso aqui, não. Vem, Kélia, vem comigo. Tô aqui, até aqui. Vamos que a dupla Kenis tá, tá. É Kenis, é? Kenis, Kenis. Hashtag Kenis, hein, galera. Ai, não. Calma, 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 que o cara tá tentando acertar alguma coisa na gente. Eu não sei da onde. Kenia, vem cá, vem comigo. Tinha um aí, acho que ele foi pra algum lugar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Beleza, beleza. Ó, ó, tem um cara ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um cara ali, tentar acertar que fecha nele. Ó, a gente pode ir lá pro meio. Quer ir lá pro meio? Bora, bora. Ó, só... Ó, o que que aconteceu? Caraca. Você quase caiu? Quase caiu. Não cai não, cara. Ó, tenta fazer os pacus aí. Ih, bolei. Consegue fazer os pacus? Fiz. Fez? Perto de espaço. Calma. Ai, calma, Kenia. Ih, agora deu ruim. O ruim que eu não tenho bloco pra voltar aí. Ai, não. Caramba, Kenia. A pessoa se empolga, ela grita. Caraca. Não. Calma, calma. Ó, quatro pessoas. Bora, Diniz. Calma aí. Bora. Caraca, que pressão, galera. Que pressão. Ó, 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 ó. Tem um cara vindo aqui, tem um cara vindo aqui. Vai, 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 vai. Mata. Matei, 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 matei um. Beleza. Faltam mais dois. Faltam mais dois agora. Beleza, deixa eu ver. Já tem dois. Já matou dois. Faltam dois. Beleza, fechou. Ó, ó, ó. O cara passando ali em cima. Ai, quase que você tem aqui. Flecha, ele nem viu de onde que ia ser. Nossa, Kenia. Deixa eu tentar ver se tem alguma coisa aqui mais nos baús. Não tem nada aqui. É, tá zerado aqui os baús. Ai, hoje é quanto item no chão? Aí, pô. Caraca. Deixa eu ver aqui o que tinha de coisa boa. Capacete que eu não tinha. Regeneração que isso daqui é bom. E bloco. Ah, bloco. Isso que eu queria. Bloco. Beleza. Boa. Beleza. Faltam três caras. Agora só tem que tentar. Ó, tem um ali. Eu vou ali pra ele agora já. Opa. Calma. Nossa, isso aqui é muito... Viu como eu disse? Olha só. É difícil. É muito pequeno. Tem que ter prática. Tem que ter muita prática isso daqui. É um sparking muito chatinho, sabe? É. Ó. Aí. Ó, ele tá ali. Ele já te viu, tá se escondendo. Pode tentar sentar no arco e fecha ele. Ele tenta sentar no arco e fecha nele. Pera aí. Calma aí. Ele tá construindo barreira. Ai, não. Ai, não. Beleza. Ai, não. Nossa. Gente, essa queda é bizarra, né? Vocês caíam no meio. Não. Nossa, imagina o óculos HIFT. Imagina. Falando em óculos HIFT, galera, vai ter, vai ter realidade virtual na BGS. Vai? Vai ter. Caraca. Então, quem ainda não experimentou, tá aí a hora. Vai ter. Vai ter. Gratuitão assim, pessoal. Só pegar na fila assim. Só pegar e pôr. Provar. Aí sim, galera. Vai ter. Boa. Vamos tentar aqui mais algumas vezes. Que é só no início que a gente deu aquela sorte, né? Mas foi uma sorte. Foi. Mas foi maneiro. Já começamos bombando. Foi bonito pra caramba. Vamos lá. Vamos pegar aqui uns coisas. Ih, esse aqui também é novo. Esse mapa aqui é novo. Esse mapa aqui é novo. Esse mapa aqui é muito bom pra fazer armadilha. Você pegou já daqui. Eu já peguei. Mas eu vou pegar tudo aqui e aí eu jogo pra você. Esse aqui tá me atrapalhando. Eu tô aqui me enrolando. Ei, tá vindo um cara. Tá vindo um cara aqui, meu Deus. Calma, calma. Tem eu aqui. Tem eu aqui. Tem eu aqui. Não quer dizer muita coisa, mas tá bom. Eu tô sem nada. Matem. Matou? Tá vindo outro aqui. Outro, 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 outro. Ah, é isso aqui. Não mato não. Tô sem armadura. Eu morri. Cara, eles vieram muito rápido nesse. Tá muito perto. Muito rápido. Muito perto do mapa do outro. Caramba. Gente, ok com esse. Muito, muito rápido. Não deu nem tempo de respirar. Não deu tempo não. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, o ruim que ali, como o mapa é muito colado um perto do outro, aí os caras, tipo, já vai direto. Já nasce, já vai matar. Já nasce, já vai matar. E provavelmente esses caras que estavam assistindo a live. Quando é assim, patrão lá, tá assistindo a live. Tá assistindo a live. Pessoal, manja. Pô, galera. Já pegou. Já pegou. Diniz é muito rápido. Ó, já peguei os baús daqui também. Ele é muito rápido. Ó, vou... Ó, cadê você, Kenia? Tô aqui, atrás de você. Toma uma espada pra você. Isso aqui pra você, isso aqui pra você. É, peguei, peguei, peguei. Pronto, tá full armadura, Kenia. Agora você não vai levar dano praticamente nenhum. Pronto, agora sim. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Espada. Beleza. Preparada. Ovo. Tranquilo. Agora, Kenia, agora é só a gente ter calma. Esse mapa é um dos melhores mapas. Só manter a calma mesmo. Ó, vou tentar acertar ovo naquele cara ali. Já matei um. Ih, morreu. Já matei um. Já rodou um ali na vala. Vem comigo, Kenia. Vem comigo. Deixa eu ver se tem alguém mirando na gente. Provavelmente não. Ai, tem alguém atrás de mim. Quem é isso, Kenia? Ai, cai. Moça, Kenia, você... Como assim? Ele chegou muito assim, do nada. Ô, isso o pessoal tá assistindo a live. Vocês estão assistindo a live. Vocês estão trollando, pessoal. Isso é trollagem, não pode, galera. Caramba. Ô, você gritou. Gente, eu tomei um susto. Eu levei um susto. Vocês não tem noção, é que no escritório da BGS, a galera deve estar escutando o caso da gritão. É a cara do pessoal. No início, quando a gente começou a gritar, o pessoal ficou tipo assim... O que que tá acontecendo? Por que que chamaram isso de cara? É, galera, que é uma coisa diferente. Não, mas eu também tô gritando demais. Eu me assusto, cara. Não, mas dá emoção. O pessoal... Ó, a gente já nasce... A gente já nasce como assim. Eu não tô entendendo. É o pessoal da live trollando. Tenho certeza, cara. Só uma coisa assim, né? É muito rápido. Nasceu ou morreu. Nasceu ou morreu. Caramba. Quem tá fazendo isso? É o João Vitor, é o Arthur, é o Cauã. Galera, tá ali. É o Samuel. Tô vendo todos vocês. Vocês estão tudo aqui entrando. Riquinho, HG. É, tá vendo? Vocês estão trolando a nossa live. Diniz, ela é sua irmã não, galera? Não é não. Gente, eu sou da Brasil Game Show. Tira que nossa cor parece mesmo, né? É, na verdade, nós somos irmãos. A gente não queria falar nada, não. A gente queria divulgar nessa live. Mentira. Tô brincando, hein, gente? Não, não, velho. Claro que não. Ele tá participando do BGS Joga, só que a gente invadiu o canal dele, entendeu? A gente tá invadindo. A live tá acontecendo no Twitch da BGS. E aí a gente invadiu o canal do Diniz. E aí tamo fazendo o BGS Joga aqui de Minecraft hoje. E ficamos no Blue. O que aconteceu? Ficamos no Blue. Acontece isso mesmo? Isso aqui acontece? Eu não sei. Ao vivo acontece essas coisas aí. Ao vivo acontece tudo. Vou falar com o BG. BG? BG? Aconteceu aqui, ficamos no Blue totalmente. É, eu não sei... O BG vai resolver esse sistema aí. Acho que voltamos. Tranquilo, obrigado. E já vamos pro fight. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, esse mapa aqui, tá vendo todos aqueles mapas que eu te falei que é um perto do outro? Esse daqui é o mais perto de todos. Você não vê que a distância é nada. Então esse daqui vai ser tipo em um segundo. Ó, a gente vai morrer, tem certeza. Ó, nem respira que a gente vai morrer já. Tem certeza que o pessoal já vai vir pular, vai matar a gente. Já tô elétrica aqui. Já tô te vendo, ó. Calma aí, você tem espada aí? Ó, tô pegando tudo aqui em cima. Peguei uma espada aqui, beleza? Deixa eu pegar uma aqui e fecha. Beleza. Kenia, vamos tomar cuidado. Nossa, tô batendo aqui no nosso microfone. Peguei aqui. Aí, beleza, peguei. Eu tô pra essa... Bota capacete, tranquilo. Cadê você, Kenia? Tô aqui atrás de você. Sobrevivemos o início. Ó, a galera aqui, ó. A galera aqui atrás já tá chegando. Já tá chegando? Ih, tô tomando... Não, cadê? Calma aí, Kenia, calma aí, Kenia. Entra na caverna, entra na caverna. Entra? Entra na caverna aí. Fica aí, fica aí. Tô aqui, tô aqui. Fica aí que eu protejo aqui. Fica aí que eu protejo. Essa galera aí tá vindo, ó. Fica aí que eu protejo. O pessoal tá tentando acertar o arco e flecha. Eu vou morrer. Ai, não. Protejo nada, não. Tô com dois corações, Kenia. Gente, eles tão vindo na raiva. Pera aí. Calma aí. Cuidado pra não aparecer lá. Toma uma armadura aqui, ó. Armadura aqui. Aí, beleza. Se equipa aí. Senão você vai receber muito dano. Eles tão em cima da gente. Eles tão ali em cima? Bate, bate, bate. Bate na entrada da caverna. Tá, tá, tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, vai. Batei um. Eu já morri. Batei dois. Eu já morri. Eu já morri. Ele veio em cima de mim. Caramba, eles focaram você. Tá vendo? Só por isso que eu consegui sobreviver, cara. Senão eu não ia ter conseguido. Boa. Pelo menos sair vivo. Pelo menos sair vivo. Agora na torcida com o Diniz. Vamos lá, Kenia. Vamos ver. Agora todos com o Diniz. Ó. Ó, ó. Ó como é que é perto uma ilha da outra. Dá pra pular. É muito fácil pular uma ilha da outra. Aí, ó. Calma aí. Deixa eu acertar uns arco e flecha neles aqui. Ó, eles tão com medo. Eles tão com medo. Eles tão com medo. Eles tão com medo. E eles tão vindo em bando. É. Olha, é bom ficar com medo mesmo. Ó. É bom ficar com medo mesmo. Nossa, que susto. Nossa, achei que ia cair na vala aqui. Mas não cai na vala não. Ai. Ai, tá em cima. Droga. Bela tentativa. Bela tentativa. Bela tentativa. Não, mas depois no início a gente... Três vezes. O raio caiu três vezes no lugar. Caiu uma. Aí caiu a segunda. Uma a gente falou assim... Ah, foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. Aí é a segunda. Aí na terceira a gente tem 12 quilos ainda. Nossa, é pra chave de ouro. Ó, galera. Eu quero falar o seguinte. Já são quatro e seis, Diniz. Vamos, vamos. A gente precisa... Terminar? A gente precisa finalizar a live. Poxa, galera. O Diniz tem que voltar pra terra dele. É. Então, eu tenho que pegar um ônibus. Já cumprir a passagem. Senão, ficaria mais aqui com vocês. Senão, vai ficar em Simão. Mas, mas, porém, contudo, entretanto, aonde a galera pode te ver? Dia primeiro a dia 5 de setembro? BGS. A BGS, galera. Galera, ele vai estar na Brasil Game Show. Dia primeiro a 5 de setembro vai acontecer no São Paulo Expo. E a gente tá com menos de 10% dos ingressos disponíveis para sábado. Sábado é o melhor dia. Sábado não. Sábado bomba. Então, se você quer aí, garanta o fim de semana, porque vai ser incrível. Fala aí com essa galera. É isso daí, pessoal. Muito obrigado aqui. Obrigado pelo convite. Ah, obrigada você por vir aqui até o escritório da Brasil Game Show. Não achei que ia dar tão certo e deu certo. Deu. Foi muito legal, muito, muito legal. Galera, brigadão aí a todo mundo que assistiu. Mesmo aí o pessoal aí, que eu tenho certeza que tinha o pessoal aí assistindo aí na aula, que o pessoal mandou no Twitter que assistiu na aula. Boa. Mas, obrigado aí a todo mundo. E a live vai ficar gravada no canal, então assiste depois aí. Assiste aqui no início, que foi muito épico. Foi emocionante. Foi emocionante. Vale a pena. E essa dupla aqui, Keniz, jogou muito bem. Keniz, hashtag Keniz. Toma de palmas no hashtag Keniz. Azul, obrigada por vir aqui na Minecraft. Adorei. Agora eu vou ficar jogando direto, tá? Porque agora eu sou dessas. Obrigadão pela presença e obrigada a galera aqui que assistiu. Um beijo pra todo mundo. Espero vocês na Brasil Game Show. 1º a 5 de setembro no São Paulo Expo. Tchau, tchau, galera. Tchau, fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.